Pau da atualidade, o melhor do mercado Nunca mais caminhar Nunca mais rejeitar Nunca mais caminhar Tempestade em todo o planeta Quando eu pego muito bem na caneta E o backup no beat penetra Desta maneira, o idade Eles dizem backup não presta A ciência escutou, eu to feroz Agora sendo o tom da minha voz Eu não faço duplo sentido Mas faço o futuro com sentido Enquanto lutas da defesa Eu nesse game aqui não jogo Papel diz de olheira, eu quero conta Químico que não se mistura Capa a cabeça que não se monta Não se monta A doço nós vos demos Talento nós trouxemos É mesmo temica a escola Quando lembram de coisa selvagem Vocês só tão pedindo, estamos a custar Nunca mais caminhar Nunca mais caminhar Nunca mais rejeitar Pediram a doço, fiz, adoçamos Tem quanta, fiz, oferecemos Agora recebemos Agora aceita a nova dança Vocês tão a pedir Só tão a custar Nunca mais rejeitar Vocês só tão pedindo Estão a custar Nunca mais caminhar Vocês tão a pedir Só tão a custar Nunca mais rejeitar Vocês só tão pedindo Estão a custar Nunca mais caminhar Nunca mais caminhar Nunca mais caminhar Nunca mais caminhar Estão a custar 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 Estão a custa Estão a custa Estão a custa Deuonariamente